Bem, hoje é dia 1º de maio de 2021, estamos agora saindo aqui do hotel em que ficamos em Itainu. Bem gostoso, um hotel caseirinho bem gostoso. Pois esses dias pedalando, caminhando, pedalando e andando de carro pela volta dos 80, agora nós vamos reingressar para casa. A ideia agora é irmos até a divisa de Minas e São Paulo, descermos a serra, passarmos por aparecido e chegarmos em casa. Bacana, bacana, bacana. Aqui parece um casarão de uma fazenda de café. As casas são muito bonitas aqui nessa cidade. Cidade bem limpinha, bem organizadinha, cidade paraíba. Nós estamos aqui, bem na divisa de Minas Gerais e São Paulo. Aqui é a descida onde nós vamos ver o túnel da Mantiqueira. A entrada real, provavelmente. A entrada real, que é aqui. Aqui, durante a Guerra Civil em 1932, houve batalhas, né? Aqui é bem a divisa dos Estados. Aqui já é São Paulo. Lá embaixo, o Vale do Paraíba. Aí, Diana, nós vamos agora a onde, Diana? Fala. No túnel. Nós vamos no túnel da Mantiqueira. No túnel de 1932. Vamos lá. No túnel da Mantiqueira. Agora nós vamos pegar essas ladinhas aqui para ir ver o túnel da Mantiqueira. Vamos lá. Tótem da Estrada Real Parabéns Durante a Guerra Civil de 1932 houve batalhas aqui. Entre as tropas paulistas desse lado e as federalistas do outro lado do túnel. Muita gente morreu aqui nesse túnel por conta das batalhas. E agora nós vamos atravessá-lo. Calma, 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 calma. Tem até peixes aí, peixes coisinhas. Vamos começar a caminhar. E o que? Não, o túnel foi feito para resistir, né? Ainda bem que tem as roteiras. Ó, deixa eu acabar ali. E aí, então, quero ver ou não? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. O que é? É muito fácil. Pra você quiser criar um papo, ainda bem sim. Pode botar com o Rodrigo. Botar com o Rodrigo. Tem nada aliado. Tá logo tirando um pouco a do Rodrigo. Tá saindo... Tchau. 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 Esse site é o número 6 e o número 1, eu espero que você possa sair. Música Certo? Certo E aí? Seja bem Agora nós vamos voltar ao estacionamento que é do lado paulista Pé, não sei Agora é subir para a rodovia por esse canal aqui é a saída da estradinha que leva no túnel a rodovia Tudo bem, senhor? Do lado mineiro Rodovia saltada E essa rodovia seguindo vai para São Paulo e agora é o pé estamos retornando ao estado de São Paulo Então, fechamos o carro para fazer a caminhada. E aqui, temos um modelo para dar as batalhas. E aqui, temos um modelo para dar as batalhas. E aqui, temos um modelo para dar as batalhas.